Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem gente, vamos começar aqui o nosso compilado de notícias e hoje é imperdível, vamos conferir aqui o nascimento da filha de Cláudia Leite, já temos foto e tudo então vocês que curtiram aí ver a foto da Tiziane Pinheiro, da filha, melhor dizendo, da Tiziane Pinheiro do Cesar Tralho, com certeza vão curtir isso aqui. Temos também previsões novas aí de Neymar e Bruno Marquezine galera, olha, essa previsão tem sido bem diferente das outras que temos colocado aqui, até porque essa previsão é nova e feita por uma outra vidente, ok? Também temos um famoso sertanejo que acabou seu relacionamento, vocês sabem quem é? Não sabem? Confere aqui. E finalizando temos aqui a traição de Saulo Pôncio, é galera, lembra dele? Muita coisa nesse vídeo vem com hot que vocês vão conferir notícia por notícia as mais hot do dia, ok? Agora fazemos assim, ao invés de pegarmos a notícia aqui, ali, colocamos todas em uma só para vocês ficarem atualizados do que acontece no mundo dos famosos. Para começar aqui, já vamos colocar aí a foto, né? Da filha de Cláudia Leite. Vamos começar com a seguinte notícia Sertanejo famoso termina relacionamento. Galera, vocês já sabem quem é esse sertanejo? Vocês têm ideia? Vamos revelar aqui agora O sertanejo Gustavo Mioto teve o fim de seu relacionamento confirmado por sua empresária Ele e Tainara OG não estão mais juntos. Gustavo Mioto optou por não continuar seu relacionamento com o youtuber Segundo informações da revista Caras, da última terça-feira, 20 de agosto, o sertanejo Gustavo e Tainara colocaram um ponto final na relação no último fim de semana. Quando a assessoria de Tainara foi questionada sobre o motivo da separação dos dois, a mesma disse que o ex-casal não queria falar sobre o motivo do término e que só foi autorizado confirmar o fim do namoro. Tainara e Gustavo se conheceram em junho do ano passado durante o São João da Thai, um evento beneficente organizado por Tainara, onde reuniu muitos famosos em São Luís Vai lembrar que os dois não chegaram a passar o dia dos namorados juntos e o motivo seria a distância e os compromissos de trabalho É pessoal, namorar hoje em dia até vai, mas dá certo, tá difícil e muita gente se separando. Olha, se no mundo dos famosos toda semana colocamos aqui uns dois, pelo menos dois casais aí, né, de famosos imagina no dia a dia, hein? Bom, vamos aguardar ver se vai ter volta, o que vocês acham? E agora, pessoal, mudando de página, vamos falar aqui sobre a traição de Saulo Pôncio Vocês lembram dele, né? Supostamente flagrado em um vídeo onde se encontra com duas mulheres em um hotel Saulo Pôncio virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais Mesmo com os comentários e acusações de traição, parece que sua vida familiar não foi alterada Saulo Pôncio postou uma foto com a esposa, Gabi Brant, e o filho, Davi Na foto, ele surge sorrindo, enquanto a esposa dá um beijo na tese do bebê de apenas um mês Na noite do último domingo, dia 18 do 8, um ex-funcionário de um hotel no interior de São Paulo mostrou nas redes sociais imagens que mostram a suposta traição de Saulo Pôncio O vídeo teria sido gravado pelo circuito interno de câmeras e acabou caindo na internet Segundo a revista Marie Claire, o caso aconteceu em 26 de junho, quando Gabi Brant, esposa de Saulo, ainda estava grávida O funcionário do hotel, identificado como Douglas, teria sido demitido por causa do cantor E resolveu publicar no stories do seu Instagram as cenas, com direito à narração Saulo teria ido ao hotel acompanhado do seu parceiro de banda, Luan Lourenço, e mais duas mulheres Douglas disse que resolveu abrir o jogo porque havia tirado uma foto dos celulares das mulheres E mandou para uma terceira pessoa, revelando a traição de Saulo O print da conversa chegou às mãos do cantor, que pediu a demissão dele É pessoal, e vocês opinem aqui, o que vocês acham, hein? Já tivemos aquela confusão aí no ano passado, se não me engano foi ano passado, né? E agora, olha essa, hein? Bom, vamos aguardar, se tivermos outras informações, colocamos aqui no canal E agora mudando aqui totalmente de assunto, vamos falar de Cláudia Leite, né? Que deixou todos os seus seguidores ansiosos ao anunciar na última terça-feira, 20 de agosto Que sua filha Bela estava chegando A filha da cantora e do empresário Márcio Pedreira nasceu no hospital em Miami, nos Estados Unidos Cláudia mostrou o rostinho de sua filha em suas redes sociais É, diferente de muitos artistas aí que demoram bastante, né? A cantora compartilhou em seu Instagram a foto da pequena, que é muito fofa Na legenda da foto, Cláudia Leite usou a hashtag Bela em menos de 20 minutos A postagem já tinha acumulado mais de 200 mil curtidas e 10 mil comentários Dentre as pessoas que comentaram estava o cantor Artur Aguiar O cantor Chão de Avião, Tami Miranda e Patrícia de Jesus Antes de mostrar o rostinho da sua caçula A Cláudia mostrou alguns detalhes do quartinho de sua filha Antes mesmo de ter formado no ventre materno Eu te escolhi Antes que viesses ao mundo Eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações Escreveu ela E em seguida acrescentou Seja bem-vinda, minha estrela, minha bela Disse a cantora Feliz da vida, né? Desde já, muita felicidade aí Para Cláudia Leite, né? A sua filhinha, coisinha mais linda Princesa Que tenha muita saúde Toda felicidade no mundo E vocês comentem aqui Que coisa mais linda, hein? Vai, deixa aqui seus comentários Quero ver isso aqui repleto E agora, pessoal Para finalizar aqui Vocês que curtem o casal Brumar, né? Temos aqui uma nova previsão Exatamente Prepare-se que vocês vão saber de tudo agora Bruna Marquezine deve se preparar Porque vem muitas coisas por aí Segundo a sensitiva Erika Dias Ao site TV Foco Erika disse que a atriz terá muitos desafios Mas que o sucesso estará entre eles Erika Dias disse que Bruna Marquezine É uma menina, mulher Que tem seus medos E que passará por muitas coisas Grandes mudanças na vida dela Até fevereiro Uma mudança radical Bruna Marquezine Muitas vezes é criticada por estar muito magra A atriz até já falou Várias vezes sobre essas críticas Erika Dias fez um alerta Sobre a saúde da atriz Ela precisa ficar atenta Com problemas de saúde no sangue Uma anemia, talvez É, serve de alerta, né? Outro assunto polêmico Que foi comentado pela sensitiva É se Bruna Marquezine Vai voltar com Neymar Erika deixou bem claro Que ela não volta com ele Dessa vez não tem volta É, a galera Contrariando o vidente Carlinhos E outros videntes que disseram Que eles não só vão voltar Como vão se casar, né? Uns dizem no papel Outros dizem apenas morar junto, ok? Que ela perdoaria A tudo isso que aconteceu Enfim, então Essa vidente Erika Diz o contrário É a primeira vidente Que contradiz tudo isso Porém, ela disse que em breve A atriz encontrará O novo amor Eu vejo ela Bruna Marquezine Com um rapaz moreno Ela fará uma aliança Com essa pessoa Um homem moreno Que vai entrar na vida dela Mas ela não tem sorte No amor O relacionamento dela Não dura muito tempo Ela precisa focar mais O sentimento dela Usar mais a razão Disse Erika Dias Em seguida A sensitiva falou Sobre a áurea De Bruna Marquezine Ela é uma pessoa Que busca sua liberdade Gosta de desafios Desesafiar a vida Recentemente Bruna Marquezine Levou uma bronca Da direção da TV Globo Por se expor Muito na mídia A TV Globo Diminuiu o salário de Bruna E pediu para ela Se afastar Das redes sociais E focar Na sua carreira de atriz Mas apesar disso tudo Sobre a sua vida profissional Erika disse Que ela voltará Para as novelas da Globo Tem contratos Eu vejo ela Fazendo novelas Novamente Ela volta para a TV de novo Previu Erika Sobre as vidas passadas De Bruno Marquezine Erika disse o seguinte Em vidas passadas Ela foi uma médica pediatra Morou fora do Brasil E essa é a quarta reencarnação dela É um espírito Que ainda está em evolução Um espírito Que dá um passo Para frente E dois para trás Explicou A sensitiva continuou Às vezes Ela faz uma coisa Que sabe que vai machucar Mas ela é uma pessoa teimosa Uma pessoa que prefere Bater a cabeça E voltar Mas ela insiste Em enfrentar a vida De frente Para finalizar Erika disse que Bruno Marquezine Olha só Ainda terá Grandes decepções Na vida Mas que após Passar um longo período Fora do país Voltará com grandes projetos É isso aí Previsões novas Para Bruno Marquezine E Neymar E vocês comentem aqui Vai galera Eu não vou nem falar muito Mistério nesse assunto Porque colocamos Uma inúmera quantidade De vídeos aqui no canal Sobre esse assunto Ok? Só vocês conferirem Falamos de tudo Um pouco Do que aconteceu Com esse casal recentemente Inclusive aí No aniversário de Bruno Que Neymar Surpreendeu Mas olha só O que ele fez Ou o que ele não fez Confere aqui Os vídeos do canal Galera Comenta aqui Sobre o sertanejo Vocês acertaram Que esse sertanejo Que teria terminado O relacionamento Sobre a feia de Cláudia Leite Que coisinha linda E comenta aí também Bruno Marquezine Neymar Vocês acham que tem volta? E aí eu pergunto Sobre Saulo Ponço O que vocês acharam Dessa história toda?